Música Muita gente não sabe, mas esse paraíso com muito verde e uma imensidão de água fica no município de Aragoiania, na região metropolitana da capital. Durante muito tempo, o local foi aberto para visitação. Qualquer pessoa podia entrar no local. Mas hoje, somente os donos de chácaras e convidados especiais podem entrar nessa área. Estima-se que mais de mil chácaras foram vendidas na região. Algumas estão mais afastadas do lago. Outras são usadas para a realização de eventos e festas privadas. Nas margens do lago foram construídas casas de luxo, verdadeiras mansões. Essa aqui está à venda por quase um milhão de reais. São 2.100 metros quadrados, tem piscina aquecida, três quartos e muito luxo na frente do lago. O lago existe há quase 40 anos. Os donos de chácaras construídas nas margens do lago exibem motos aquáticas, pedalinhos e embarcações caras e confortáveis. Isso aqui é um verdadeiro paraíso em meio à natureza, bem pertinho da capital. Muitos construíram os quiosques dentro da água. Outros investiram em rampas para descer com as embarcações. Nos finais de semana e feriados, essa área se transforma numa verdadeira muvuca. Os endinheirados que compraram chácaras nas margens do lago teriam transformado o local numa espécie de clube privado. Quem tem chácaras mais afastadas não teria mais acesso ao lago. A região do Campos Dourados também atrai muitos atletas que participam de passeios ciclísticos por estradas de terra e trilhas no meio da mata. Só que a beleza do lugar contrasta com a sujeira e o lixo deixados pelos turistas e proprietários de imóveis. Nesse ponto aqui, a área mais parece um lixão a céu aberto. Antônio está morando na região tem pouco tempo, apenas seis meses. O empresário se sente envergonhado diante de tanta sujeira deixada por pessoas que moram ou visitam a região. Normalmente é a pessoa que vem passar o final de semana aqui. Que vem passar o final de semana. Aí, às vezes, não é só quem não tem propriedade, os que tem também. Porque a pessoa vem e só fica o final de semana. Aí, quando vai embora, não tem onde pôr o lixo, ele passa aqui e descarta. Ao invés de colocar na porta da casa para a prefeitura coletar, eles preferem jogar aqui. É, às vezes não tem a lixeira, né? Aí os cachorros pegam e rasgam. Isso aqui tudo é pessoa que vai passando e já vai jogando. É, isso aqui vai tomando e vai jogando. Você já chegou a abordar alguém jogando aqui? Já, várias vezes. Como é que eles reagem? Aí, eles ficam sem graça e entram no carro e saem. Seu Orlando, que mora no Campos Dourados desde 2007, afirma que a situação era ainda pior. Em 2019, os proprietários de imóveis da região conseguiram com a prefeitura de Aragoiania que o lixo fosse coletado uma vez por semana. Mas a falta de consciência de proprietários e turistas vem mudando o cenário desse paraíso natural. Alguns moradores aqui que apoiam isso, né? E os turistas que vêm final de semana e não tem compromisso nenhum aqui, jogam o lixo onde eles bem entendem. Falta de consciência, né? Falta de consciência do que está fazendo, o que não devia fazer. Nas esquinas e até nas margens das estradas de terra que dão acesso ao lago, encontramos sacolas com lixo doméstico, montanhas de vidros quebrados, isopor, garrafas de bebidas, pneus, entulho de construção, embalagens descartáveis e até vaso sanitário. Volnei, que há sete anos comprou uma chacra na região, vem tentando mobilizar os moradores para mudar esse cenário. Nesse vídeo, ele mostra a sujeira deixada pelos frequentadores. O descarte de lixo e entulhos ocorre com maior frequência no final da tarde de domingo, quando os frequentadores estão indo embora. Nessa hora, qualquer lugar serve para jogar o lixo, inclusive em áreas ambientais. Não tem paciência de esperar o caminhão do lixo passar, eles vêm e descartam aqui. Eles vêm para cá no sábado, domingo, feriado. Eles usam lá, a maioria, muitos deixam o lixo na beirada dos rios. Outros jogam, colocam na sacolinha e quando eles vão embora, eles saem jogando na beirada da estrada. Aqui a gente vê de tudo, muita garrafa de bebidas, olha aqui, tem garrafas aqui de vinho, cerveja, muita bebida, lixo doméstico, tem plástico, tem muito material descartável e a gente vê isso aqui, tem colchão também, olha aí um colchão, aqui tem mais, tem papel, muito papel, aqui lixo doméstico, muitas sacolinhas com lixo doméstico, olha aqui ó, muito material que é jogado aqui nas margens, garrafa de uísque. A gente pode entrar aqui na mata, a gente vai ver muito material, olha aqui ó, jogado aqui, inclusive pessoas que estão passando, olha aqui ó, a gente pode encontrar, tipo esse aqui ó, sacolinha com lixo doméstico, a pessoa passa de dentro do carro e joga o material. Isso aqui é um problema ambiental seríssimo, além de provocar muitos transtornos para quem de fato mora aqui nessa região. É tanto lixo que até a placa, orientando os moradores a não jogar lixo no local, já está coberta pelo mato. No meio da vegetação, encontramos de tudo. Aqui é jogado de longe. Já passa com o carro em movimento? Já passa. E joga pela janela, né? Quando é ali ó, aí o pessoal chega com a carroça, o veículo, né, e já descarta ali. Há dois anos, esse casal de aposentados comprou uma chácara na região para descansar. Só que o desrespeito, demonstrado por proprietários de chácaras e turistas, vem assustando Dorval e a mulher dele. Você vai falar com uma pessoa, a pessoa se espinha com você. Às vezes vem da chácara, vem até meio, né? Aí você vai falar com ele, ele vai espinhando. Então é melhor você recuar, porque você vai arrumar um problema para você. É um mau cheiro, né? É mosquito, muita mosca, porque quando joga animais aqui, quando começa a deteriorar, o que que acontece? As moscas vêm para cá e vai para a casa da gente. Aí aquele mau cheiro vai juntando mosca. Você vai fazer uma comida, você tem que... vai chegar a visita, né? Você vai ficar tampando as panelas, é horrível. Mas você tem que tampar. Por quê? Porque aquele momento, se você chegar lá na minha casa, por exemplo, e for almoçar, eu tenho que correr. Lóris, eu vou tampar a panela. Por quê? É falta de educação? É. Mas eu tenho que tampar por causa das moscas. Quando chove muito, isso aqui vai descer para onde? Para a nascente. Nós temos uma muito boa aqui embaixo. Aí o que que acontece? Poluição. Muita gente bebe dessa água. Aí o que que acontece? É o hospital lotado. Por quê? Isso aqui, ó, eu mesma acabei de tirar ali, ó, focos de dengue ali, ó. Esse vídeo feito por um morador da região, mostra que até nas proximidades do lago, o turista deixa muito lixo nessa área usada para camping. Até aqui, como o rio está muito cheio, não está vindo. Então não tem. Não tem. Mas mesmo assim, você ainda acha, tá vendo? Olha lá, a garrafa ali, ó. Sabe? Ali, isso é colinha. Eles vão deixando. Ali, ó, garraxinha de cerveja, latinha. Sabe? Aí você vê. Aí, ó, aqui. Isso aqui já são antigos, porque depois que começou a chuva, ninguém está vindo acampar aqui, não. Aí você vê aí, ó. Ó, fralda, descartável. O pessoal deixa aqui na abelha de rio, latinha, sabe? Então tá aí, o rio é esse aqui, ó. Isso aqui, na época, aqui é uma piscina natural. Sem fiscalização por parte do poder público, o lago Campos Dourados atrai muita gente pela beleza e a natureza exuberante. Quem frequenta a região volta pra casa com boas lembranças desse lugar. Só que muitos ainda não aprenderam que lugar de lixo é no lixo e não na natureza. O que que tá faltando aqui pra mudar essa realidade? Uai, conscientização, né? E eu acho que vergonha, né? Se nós ficarmos aqui, daqui uns tempos desse jeito, como que nós vamos ser chamados? O pessoal do lixão. É isso que vocês querem? Gente, vamos acordar.